Quando em cativeiro Te levaram de cião E os teus sacerdotes Prantearam de aflição Foi como morrer De vergonha e dor Caminhava triste O povo forte do Senhor A Jerusalém Por que deixastes de adorar? O Deus vivo que Tantas batalhas te ajudou Chora Israel Num lamento só Talvez Deus se lembre Do bichinho de Jacó Chora Israel Dabilônia Não é teu lugar Clama ao teu Deus Ele te ouvirá Do inimigo Do inimigo Te libertará Chora Israel Dabilônia Não é teu lugar Clama Clama ao teu Deus Ele te ouvirá Do inimigo Te libertará A Jerusalém A Jerusalém De adorar De adorar O Deus vivo Que Tantas batalhas Te ajudou Chora Israel Num lamento só Talvez Deus se lembre Do bichinho Do bichinho De Jacó Chora Chora Israel Babilônia Não é teu lugar Clama ao teu Deus Clama ao teu Deus Ele te ouvirá Ele te ouvirá Do inimigo Te libertará Te libertará Chora Chora Israel Babilônia Não é teu lugar Ele te ouvirá Te libertará Te libertará Te libertará Te libertará Te libertará Legenda Adriana Zanotto